Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, são inúmeros os irmãos que sempre nos ouvem e sempre nos assistem e que também estão a cultuar connosco nas suas casas. Conforme já foi dito aqui, por duas vezes o nosso pastor Robson, ao qual eu agradeço também desde já a minha oportunidade, o pastor João Paulo agradece a oportunidade ao nosso pastor Robson Ferreira, pastor presidente, que está ali na ADF em Zambuja e está ali a congratular-se com os demais irmãos, a entregar a palavra do Senhor para honra e glória de Deus. Ontem, na ministração da palavra, no primeiro dia, quatro almas ali naquele lugar aceitaram a Jesus. É necessário, irmãos, as casas de oração que constantemente são abertas, inauguradas, tudo para honra e glória do Senhor, ela produz frutos e sempre e constantemente almas se estão a reencontrar novamente com Deus ou a aceitar a Jesus pela primeira vez. O que para nós que somos servos de Deus é uma alegria imensa, pois vemos que a Igreja de Cristo, ela vai crescendo em número e em qualidade, porque são homens e mulheres e jovens que se entregam de veras para o Senhor, que se entregam de corpo, de alma, se entregam em amor. E tudo isso é o que nós como pastores ou você como obreiro de Deus deseja, para que a Igreja de Cristo, ela venha a crescer cada vez mais na terra e para que os frutos, eles se aproximem mais de Deus, para que um dia Deus possa colher o maior número de homens, mulheres e jovens, os seus filhos amados que Ele tanto deseja colher aqui na terra. Meus queridos, abramos as nossas Bíblias em 2º Atimóteo capítulo 4, versículo 6 e seguintes. Carta de Paulo a Timóteo capítulo 4, 2º Atimóteo capítulo 4, versículo 6. Paulo prevê a sua morte, diz a Timóteo que venha a ter com ele, escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Quem abriu diga amém. Porque eu já estou sendo oferecido por a expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Até aqui, irmãos. Meus queridos e amados irmãos, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paulo era um servo de Deus. Um homem que outrora teve uma caminhada menos boa. Era salvo. Salvo de Tarso. Um homem que agora se encontrava aqui, nesta segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. Era um homem que estava aprisionado pelo próprio Império de Roma. Era um homem que, por diversas vezes, já tinha sido preso. Mas, quando era aprisionado, era por amor à obra do Senhor, sempre e constantemente. Mas, agora, vimos aqui um homem que, apesar de tantas vezes ser perseguido, mais uma vez é aprisionado e acusado de ser um dos mandantes do grande incêndio de Roma. Que ocorreu, meus queridos e amados irmãos, em cerca de 64 depois de Cristo. A 17 de julho de 64 depois de Cristo. A quando este incêndio, ao qual aquela cidade, ela ardeu por sete dias e por seis noites. Então, agora, César, ele vai acusar um homem de Deus. Um homem que, até aqui, tinha entregue sempre a sua vida para Deus. Então, não era mais um homem que tinha uma perspetiva de vir a sair da prisão. Era um homem que sabia que, efetivamente, ia ser condenado e a sua condenação seria a condenação à morte. Mas, este homem, este grande homem de Deus que nós agora vimos nesta carta, era um homem que, outrora, era conhecido por Saulo de Tarso. Um homem circuncisado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de Hebreus, segundo a lei, fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há no rei, irrepreensível. Nasceu em Tarso, na Sicília. Logo, era romano por direito. Era um homem que conhecia a Torá, conhecia o Pentateuco. Conhecia a lei como ninguém, os cinco primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Era um homem que foi enviado para a casa da sua irmã para um dia estudar, para um dia se enriquecer, para um dia enriquecer espiritualmente, por assim dizer, para ter um conhecimento maior, um conhecimento maior da Palavra de Deus. Mas era também um homem que, ao conhecer a Palavra de Deus, um homem que estudou diante do Sinédrio, diante de 70 homens que chamavam-se, homens que conheciam a Palavra como ninguém, mas este homem ele estuda aos pés de Gamaliel. Mas é um homem que, conforme todos os outros que estudavam ali naquele lugar, ou todo o Sinédrio, eles viviam a lei como ninguém e que conheciam a Deus, mas que quando veio o Nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eles não o reconheceram. Foi um homem que estudou, que era um homem poliglote, era um homem conhecedor de várias línguas, era um homem inteligentíssimo, salvo, estamos a falar de salvo, e que, ao estudar a lei, mas que, ao estudar a lei, por momentos conhecia a Deus, mas nunca reconheceu a Jesus. Assim como hoje, irmãos, judeus, eles conhecem a Deus, mas nunca reconheceram a Jesus como o único e suficiente Salvador enviado à Terra para nos salvar. Então vimos que este homem, um dia tem um encontro com o próprio Deus, com Jesus. Era um homem que pedia cartas para perseguir a Igreja, era um homem que, era um perseguidor dos cristãos, porque esses cristãos que conheciam a cruz, que conheciam a salvação, não tinham a mesma visão de salvo. Então, ele era um homem que pedia as cartas para perseguir, para aprisionar, para acorrentar, para levar presos para outras cidades, para irem a julgamento, e muitos deles, daqueles cristãos, eles eram mortos, amando do próprio Paulo. Logo, era um homem que era também um assassino, porque, mesmo que não fosse pelas suas próprias mãos, mas era conivente com as sentenças que eram dadas àqueles homens. Mas diz a Palavra de Deus que este homem acaba por ter um encontro, a caminho de, este homem acaba por ter um encontro com o próprio Jesus. E diz a Bíblia que os seus olhos, eles ficaram como que escamas. E a própria Palavra de Deus, diz que o Senhor diz, salvo, salvo, porque me persegues? Porque salvo perseguia a igreja? Porque salvo até ali, perseguia o Senhor? Porque, meus irmãos, muitos de nós que estamos aqui neste lugar, muitos de nós que estamos aqui sentados, talvez por momentos, em um tempo qualquer da nossa vida, fomos também nós perseguidores do Evangelho, fomos também nós, alguém que questionou o porquê de muitos estarem na casa do Senhor. Assim como salvo teve um encontro com Jesus, muitos de nós que estamos aqui dentro, também nós, em determinado momento, aceitámos a Cristo, tivemos um encontro com Deus. E Paulo, ele teve os seus olhos como escamas para que aquele momento fosse o momento de uma nova vida para ele, para que ele, quando aquelas escamas caíssem, ele viesse a ter um novo encontro com o Senhor. Para que quando aquelas escamas, elas caíssem, ele viesse a viver uma nova realidade, uma nova existência, sair das trevas para a luz, ter um novo conhecimento espiritual. Muitos de nós que estamos aqui dentro, isso já nos aconteceu, vivíamos no mundo, vivíamos em escuridão, vivíamos em solidão, mas não conhecíamos a Cristo. E quando aceitámos a Cristo, ou melhor, quando Cristo, por momentos, nos aceitou, nós vimos que a nova realidade em nossas vidas, em nossa existência, ela passou a ser, nós passámos a ver a vida de uma outra forma. Começámos a olhar para o Evangelho, para a Palavra do Senhor, de uma outra maneira. Começámos a viver mais intensamente a Palavra do Senhor. Começámos a viver uma nova realidade, uma nova existência. Começámos a olhar para determinados lugares que outrora eram escuridão, mas que passámos a vê-los como luz, como uma realidade, como algo que poderia ser uma mudança, não só para nós, mas também para aqueles que têm o desejo de ser transformados. Então vimos que Salvo, ele passa de Salvo, o seu nome é transformado e Paulo, um novo homem, uma nova existência, um homem que Deus conseguiu transformar todo o seu coração e todo aquele conhecimento que ele outrora ele adquire, ele vai colocar aquele conhecimento ao serviço do Senhor. Era um homem que vivia intensamente a vida, mas que não não vivia intensamente a vida com Jesus. Então este homem ele é trazido para os pés do Mestre e este homem agora Paulo, Salvo, é transformado em Paulo e de perseguidor ele passa a ser perseguido. Passa a ser um homem que começa a ser perseguido tal qual muitos que nós conhecemos são perseguidos irmãos. Este homem é um dos homens que na Bíblia ele escreve 13 cartas aos diversos a diversos irmãos a diversas para diversas cidades para diversos povos e este homem ele começa a trazer-nos ensinos à nossa mente começa-nos a trazer uma realidade uma existência do próprio Deus do céu para as nossas vidas e ele começa conforme ele tantas vezes ouviu ele começa também a ensinar começa ele também a instituir igrejas começa também a fazer com que a igreja ela viesse a crescer em multidão viesse a crescer milhares e milhares milhões e milhões de almas irmãos e este homem por causa disso ele começa passa a ser também um perigo para aqueles que eram incrédulos passa a ser um perigo para aqueles que eram religiosos políticos passa a ser uma testemunha passa a acreditar passa a pregar o próprio evangelho de Cristo Jesus e pregar o evangelho do próprio Cristo Jesus é algo que sempre meus irmãos vai nos trazer algum tipo de perseguição pregar o evangelho de Cristo Jesus você com certeza em uma determinada muda só o som meu irmão esse som parece um fundo oh santo de Israel eterno Espírito Santo e este o nosso querido irmão Paulo ele começa a ter uma visão espiritual diferenciada quando você meu querido irmão minha querida irmã você começou a aceitar a Jesus você começou a colocar Jesus no seu coração com certeza Deus começou a lhe dar uma visão espiritual diferenciada começou a lhe dar uma visão do reino do Senhor e a quem é dada uma visão do reino do Senhor meus irmãos algo por onde você passa tem de ser transformado quando Deus lhe dá algo lhe dá uma nova visão algo por onde você passa tem que acontecer quando essa visão lhe é dada para o seu coração e para a sua alma vidas elas têm que ser transformadas quando Deus lhe dá algo para que você não venha a ser um homem do mundo mas venha a ser um homem de Deus as coisas onde você toca elas nunca mais voltarão a ser iguais o lugar onde você planta os seus pés esse lugar nunca mais será igual você por momentos até com certeza em algum momento da sua vida saiu da sua casa e não era crente mas quando você retornou à sua casa essa casa nunca mais foi a mesma e nunca mais vai ser a mesma sabe porquê meu irmão? porque Deus tem um projeto para a sua vida Deus tem algo para si e quando Deus lhe dá uma nova visão é porque Deus quer que algo seja transformado um dia meu querido irmão minha querida irmã Deus dá uma visão a Paulo Paulo só tem coragem de contar essa visão 14 anos depois de ele sentir aquela visão dos céus mas para que Paulo não se inaltecesse Deus dá-lhe um espinho na sua própria carne Deus permite que ele tenha uma dor a Bíblia não nos fala qual era a dor sabe porquê irmão muitos de nós aqui temos visões espirituais e para que nós não nos venhamos a agradecer em nós mesmos muitas das vezes Deus coloca no nosso caminho muitas vezes tropeços coloca quem sabe doenças coloca problemas mas sabe para que meu querido irmão porque Deus ele coloca essas coisas para que nós venhamos a colocar os olhos não em nós mesmos mas no Senhor para que não nos venhamos a enaltecer a nós mesmos mas a enaltecer ao próprio Pai para que nós não venhamos a reconhecer que aquilo é de nós mesmos que é mas que é do próprio Senhor meus queridos irmãos minhas queridas irmãs a palavra do Senhor disse e disse-lhe a minha graça te basta porque o meu poder se aprofeiçoa na tua fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Deus quando Deus às vezes coloca algo na tua vida que até se torna difícil porque tu serves a um Deus que é justo a um Deus que é santo muitas das vezes temos que fazer como mesmo que clamemos a Deus Deus com certeza um dia dirá ao teu coração assim como disse a Paulo Paulo a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza às vezes achamos irmãos que por momentos durante a nossa caminhada na terra estamos a ficar fracos estamos a ficar muitas vezes alguns de nós estão oprimidos alguns de nós sentimos que a vida ela não corre da forma como nós desejaríamos mas Deus manda-te dizer nesta noite a graça do Senhor te basta porque o poder do Senhor ele se aperfeiçoa na tua fraqueza irmãos quando nós nos sentirmos fracos irmãos a palavra de Deus nos diz quando tu estás fraco aí tu estás forte é uma caminhada irmãos é uma caminhada tão necessária que nós temos que fazer para acreditar no Senhor para dizer Senhor eu sinto-me fraco eu sinto-me um zé ninguém Senhor eu não tenho forças para caminhar na minha vida espiritual eu às vezes não tenho força para quem sabe dentro da minha própria casa o meu filho quem sabe não me obedece a minha mulher diz isto ao meu marido diz aquilo meu querido e minha querida irmã continua persistente porque a graça do Senhor ela se aprofeiçoa na nossa fraqueza quando o Satanás achar que nós estamos fracos é aí que nós estamos fortes é aí irmãos olhamos para a casa de Deus e achamos que nada acontece dia após dia parece que os cultos são iguais mas uma coisa é certa dia após dia Deus está a falar contigo dia após dia algo vai acontecer essa fraqueza que tu sentes já o sentiste por momentos Deus vai-te dar força meu querido irmão minha querida irmã Deus vai-te dar força porque Deus Ele Ele não permite que o teu sofrimento tu não consigas aguentar aquele sofrimento Ele não permite que tu agentes mais que o necessário Ele vai só permitir até onde tu suportares a dor e quando tu tiveres prestes a desistir Ele vai dizer como disse para Paulo Paulo a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza e Paulo vai dizer assim meus irmãos pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando estou fraco então sou forte quando nós vimos irmãos e chegamos a este texto porque eu já estou sendo oferecido por a expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo quando ele chega aqui o Paulo ele estava em sofrimento profundo muito sofrimento este homem tinha assistido muito sofrimento este homem tinha vivido muitas das vezes é chicoteado muitas das vezes é aprisionado lutas desertos muitas das vezes é cuspido como Jesus foi muitas das vezes é indesejado muitas igrejas este homem formou muitos discípulos este homem formou mas no entanto vamos ver que este homem por muito obedecer a Deus era muito perseguido e reside a história de ser um verdadeiro servo tu serves a Deus e muitas das vezes és perseguido tu serves a Deus e muitas das vezes algo te acontece que tu não desejarias para a tua vida tu serves a Deus mas muitas das vezes sozinho em um quarto escuro tu choras porque sentes dor porque te sentes oprimido porque te sentes indesejado porque te sentes esquecido Paulo ele sentia tudo isso e ele estava a viver o último reduto da sua existência ele estava preso irmãos e ele sabia que estava a ser aspergido o seu sangue era como se fosse era como se o seu sangue fosse aspergido por tudo aquilo que ele tinha passado vocês lembram-se de Cristo Jesus quando Jesus tanto pregava quando Jesus tanto salvava quando Jesus ele trazia da morte para a vida quando Jesus ele fazia tanto bem às pessoas quando Jesus chegava à sua própria cidade e era era injuriado era cuspido vocês lembram-se do próprio Jesus Deus o próprio Deus que deixou do céu à terra que se despeiu da sua glória que deixou todo o seu exército nos céus para ir para um corpo de uma mulher Maria sendo menino crescendo até aos 30 anos e em 3 anos pregando o evangelho fazendo milagres incontestáveis na terra e no entanto nós vimos quando aquele homem é aprisionado quando aquele homem que é o nosso Deus ele é aprisionado quando ele é condenado injustamente quando ele é pendurado naquele madeiro preso pelas suas mãos preso pelos seus pés com o cravo na sua cabeça quando ele é porfurado de lado quando ele é injuriado quando todos ali naquela cruz o abandonam o que é que acontece irmãos o seu sangue ele é aspergido na terra sabe para que irmão para que a salvação ela fosse real para cada um dos que estão aqui dentro para mim e para ti aquele homem ele estava a fazer a obra de Deus Paulo ele estava agora a fazer a obra de Deus estava a proclamar o evangelho aquele homem estava a salvar multidões aquele homem estava a levar milagres ao homens que não tinham qualquer esperança ao homens que pensavam que a morte era o seu fim rapidamente mas aquele homem ele mesmo preso ele vai mandar agora uma carta para Timóteo ao mandar aquela carta para Timóteo ele vai dar força irmãos como é que o homem que está preso como é que o homem que sabe que vai morrer como é que o homem que sabe que alguém vai matá-lo de alguma forma como é que este homem ainda tem forças para dar últimas instruções a um filho seu Timóteo uma lição nós podemos tirar na nossa aflição nós podemos abençoar a outros quando você achar que está fraco se alguém vai ter contigo não é acaso é porque Deus foi Deus que mandou foi Deus que o colocou à tua porta foi Deus que o entregou a ti para tu ainda lhe dares força para lhe dizeres olha meu filho ainda há esperança ainda há esperança para ti ainda há esperança para a tua família então Paulo vai dizer olha estou sendo aspergido por sacrifício e o tempo da minha partida está próximo Paulo sabia que o tempo da sua partida estava próximo irmãos a Bíblia nos fala que um dia para Deus é como seja mil anos para os homens se nós olharmos para a nossa vida aqui na terra 60, 70, 80 anos é como se nós é como se fossem segundos para Deus e às vezes olhamos para nós uns com 30 anos 40 50 anos e achamos que o nosso tempo por exemplo com 20 anos achamos que que tudo nada vai acontecer de mal que o mal ele não chega à nossa porta nunca mas meus irmãos uma coisa eu vos digo temos que estar sempre preparados para como se como Paulo disse estou sendo aspergido como sacrifício temos que estar sempre preparados irmãos fazer sempre a boa obra em prol do reino de Deus a boa obra para o Senhor sabendo que independentemente da nossa idade nós temos que servir a Deus no dia a dia como se estivéssemos a servi-lo como que a expressão de sacrifício como se o nosso sangue estivesse a ser derramado não por nós mesmos mas a ser derramado pela obra do Senhor que toda a dificuldade que nos acontece que todo o tropeço que nos é colocado na nossa frente que todo o deserto que todo o mar que tudo aquilo que for colocado para tentar nos rebaixar para nos tentar atrasar na nossa esperança de estar com Deus para nos tentar impedir de alcançar o reino do Senhor sabendo que devemos estar sempre como que aspergir o nosso sangue em prol do reino de Deus muitos não pensam na morte muitos pensam o que vão comer daqui a pouco a casa que vão comprar o carro que vão comprar a roupa melhor que irão comprar mas não pensam que a qualquer momento Deus nos pode levar e nós temos que fazer como Paulo Paulo fez a boa obra irmãos Paulo era velhinho mas Paulo ele poderia ter morrido 10, 15 anos antes saberia que tinha feito sempre aquilo que Deus lhe disse para ele fazer o que é que Deus te disse para tu fazer em prol da obra do Senhor o que Deus tem tocado no teu coração o que é que Deus tem tocado no teu coração para fazer em prol da obra de Deus que vizinho tu tens que nunca tiveste cuidado ou nunca tiveste a coragem de o convidar nunca existe pessoas aqui que nunca tiveram coragem de convidar o vizinho o vizinho nem sabe que ele é crente que nunca tiveram coragem de dizer ao patrão olha eu sou servo de Deus sabem irmãos quando eu comecei a dizer que era servo de Deus eu comecei a ser mais bem tratado sabem porquê mesmo que não fosse eu serviria sempre a Deus as pessoas começaram a ver em mim algo diferente já estavam a ver mas começaram a ver ainda algo mais algo melhor em mim assim como eles veem em ti irmãos eles sabem que tu és diferente às vezes estão à espera que tu digas assim eles estão à espera que o convites elas não têm força para vir sozinhas as almas esses homens essas mulheres eles estão tão aprisionados tão presos ao mundo que não têm coragem de se soltar sozinhos as amarras elas são tão poderosas que tem que haver uma palavra da tua parte tens que te sacrificar de alguma forma tens que ter coragem e fazer o convite ah mas o convite é só para o pastor é só para obreiros da linha da frente não o convite de todos os que têm a fazer são todos os adoradores são todos aqueles que dizem que são servos do Senhor são todos aqueles que têm uma nova esperança em Cristo você está aqui porquê aqui dentro é porque você tem uma esperança em Cristo você tem algo que você deseja não é ficar na terra o nosso tempo aqui é curto demais irmão vai passar rapidamente o próprio Salomão conforme foi dito aqui ele disse vaidade vaidade tudo é vaidade tudo foi vaidade Salomão era riquíssimo tinha ouro prata diamante tinha tudo tinha um reino ao seu dispor tinha concumbinas tinha tudo aquilo que muitos lá fora desejariam mas uma coisa é certa ele chega ao término da sua vida olha para trás olha para tudo aquilo que ele teve todos os prazeres do mundo e diz tudo foi vaidade e agora e agora irmão não queira esperar esse momento de você ter tudo e dizer e agora Senhor o que é que é de mim o que é que é de mim Senhor tive tudo nesta terra tive o melhor carro que eu poderia ter tive a melhor casa tive prazeres do mundo como muitos lá fora eles têm irmãos mas chegam ao fim é só agonia é só desprezo muitos se suicidam porque não têm coragem de enfrentar uma nova realidade irmãos às vezes achamos que o que eu estou a dizer é palavras que são lançadas ao vento mas você que tem 20, 30 anos 40 anos quando você os anos começarem a passar por si você vai começar a refletir de outra forma você vai começar a pensar de uma outra forma você vai começar a querer algo diferente para si você vai querer começar a requerer algo que não tem nada a ver com esta terra oh meus irmãos quando eu comecei a pensar assim irmãos quando eu comecei a pensar irmãos olha o ano passado irmãos deu-me um ataque cardíaco eu saí de casa inanimado tinha sempre eu estive bem nunca tive nada nunca ia para hospitais nunca fui para hospitais e o ano passado irmãos no final do ano passado quando foi a oração do monte os médicos eu comecei a ver a minha vida a esvaziar-se de um momento para o outro acordei acordei bem estava bem com a minha família estava bem com os meus filhos estava bem com a minha esposa estava bem com o mundo estava bem com Deus e de repente eu fui para a cozinha e quando eu cheguei para a cozinha comecei a inanimar irmãos comecei a perder força no meu corpo a minha esposa agarra-me a minha filha agarra-me que eram os únicos que lá estavam e eu começo a ver e eu pedi a Deus Senhor eu estava a pedir a Deus que Deus me levasse que Deus me tirasse desta terra porque às vezes era tanto sofrimento irmãos às vezes sofremos tanto que pedimos a Deus Deus me leva e Deus estava a me levar irmãos mas sabe irmãos por momentos eu comecei a pensar na minha esposa comecei a pensar na minha filha pensei muito na igreja e vi as coisas de uma outra forma sabem quando nós chegamos a esse ponto nós vamos ver que nada tem valor você eu poderia ter uma montanha de ouro ali naquele momento Deus não trocava a minha vida por nada ele trocou porque eu clamei a Deus eu clamei ao Senhor e disse Senhor se tiver que levar leva mas toma conta de quem eu tanto amo e quando eu disse aquilo irmãos eu fui para o hospital desconfiaram que eu tinha a veia da horta rasgada está em relatório irmãos tudo quando eu saí nove horas depois do hospital ninguém compreendeu porque é que eu entrei dentro daquele hospital mas eu entrei morto irmãos eu entrei praticamente morto ali naquele lugar sabe irmão às vezes o pregador está a pregar e nós achamos que essas palavras é só para o vizinho do lado ai aqui para o vizinho ou para o meu irmão que tem quarenta cinquenta anos não pode ser para um jovem infelizmente pode ser irmãos o nosso querido irmão Ícaro não teve um problema nunca teve nada de saúde e o ano passado também não sofreu algo nos seus pulmões alguma vez ele imaginava alguma vez a esposa dele imaginava que aquilo ia acontecer pode acontecer com qualquer um de nós temos que estar atentos fazer como Paulo aspergir o nosso sangue como sacrifício derramado na terra e dizer Senhor eu estou a fazer isto é para a tua obra eu estou a convidar o meu patrão é para ti Senhor eu estou a convidar o meu patrão não é para o pastor ver eu estou a convidar o patrão para te servir a ti eu estou a convidar o meu irmão ou o meu vizinho para te servir a ti irmãos igreja cheia não é para pastor igreja cheia é para Deus esta igreja não é de pastor nenhum esta igreja é de Cristo então Cristo está com os seus olhos voltados para esta casa e está a dizer os meus servos estão ali eles me estão a servir em espírito e em verdade o seu pensamento está com o pensamento do pastor o pensamento está com o pensamento do irmão vamos trabalhar para a obra vamos fazer mais vamos clamar irmão vamos fazer algo diferente irmão fazer diferente irmão é ir contra a corrente do mundo é ir contra todos aqueles que nos desprezam é ir contra todos aqueles que nos perseguem que nos injuriam que nos tentam deitar por terra irmãos o próprio Jesus falou se a mim me perseguiram sabei que primeiro do que a vós vos perseguirão se me perseguiram a mim sabei que primeiro do que a vós me perseguirão a vós é outras palavras Jesus ele quer falar algo diferente com nossos corações nesta noite irmãos ele quer que cada um de nós hoje é culto de missões sejamos um missionário irmãos que cada um de nós possamos fazer irmãos diferente para a casa do Senhor a palavra de Deus nos diz em Romanos 8.36 como está escrito por amor de ti somos entregues à morte todos os dias reputados como ovelhas para o matadouro em Efésios capítulo 5 versículo andar em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício e sacrifício a Deus em sacrifício a Deus em cheiro suave como nos temos ofertado a Deus irmãos como nos temos apresentado a Deus nós nos apresentamos a Deus com as mãos vazias ou nós nos apresentamos a Deus com as mãos cheias eu não estou a falar de dinheiro não estou a falar de dinheiro como você se apresenta com a sua mente limpa ou a mente a pensar sabe lá o que temos que nos apresentar todos os dias diferenciados nós somos diferentes do mundo nós temos que agir diferente nós temos que trabalhar diferente nós temos que nos apresentar a Deus em oferta e sacrifício a Deus como cheiro suave Paulo ele se apresenta em cheiro suave em oferta e sacrifício em cheiro suave quando Paulo foi recebido no céu com certeza Deus sabia que estava perto dele e diz meu filho eu te recebo aqui neste lugar como cheiro suave as minhas narinas porque Paulo era puro irmãos Paulo era a pureza colocada em um ser humano irmãos como nós estamos estamos puros irmãos estamos puros irmãos estamos nos a purificar a santificar a nos transformar cada dia mais para ir para o céu ou estamos à espera que o tempo passe e não tínhamos tempo para fazer nada e ficar aqui nesta terra e não sermos salvos irmãos nunca desista irmão nunca desista do seu propósito mas principalmente nunca desista do propósito que Deus tem para fazer sobre a tua vida sobre a tua casa nunca desista se Deus não te está a abençoar no momento agradece a Deus se Deus não te está a abençoar no momento ora a Deus se Deus não te está a abençoar no momento chora a Deus se Deus não te está a abençoar no momento espera em Deus mas se Deus te tiver a abençoar seja naquilo que for e se Deus estiver a falar contigo neste momento abençoa a Deus da mesma forma porque Deus reconhece o cheiro suave que vai às suas narinas, irmão entregarmos-nos a Deus é saber que vamos ter perseguições principalmente você que está aqui que é jovem saiba, irmão, esteja preparado você vai ser perseguido mas quando você for perseguido, você está balizado nesta palavra você tem a palavra no seu coração e quando você for perseguido você ora por esse que o está a perseguir o próprio Jesus diz orai pelos vossos inimigos eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus Paulo disse combati o bom combate o próprio Paulo acabei a carreira e guardei a fé combater o bom combate meus irmãos é combater o combate como um bom soldado você já pensou um que o soldado faz para se preparar para uma batalha soldado soldado despreparado é um soldado morto mas quando você se prepara para a verdadeira batalha quando você prepara-se para aquilo que você lá à frente Deus lhe está mostrar que vai acontecer ninguém vai destruir você soldado bem preparado ele demora muitas das vezes não demora um mês nem dois soldado bem preparado meu querido irmão ele demora anos para se formar e soldado ele não se prepara nos maiores banquetes da terra um soldado um verdadeiro soldado ele não se prepara nos melhores banquetes soldado soldado bem preparado ele se prepara nos desertos soldado bem preparado ele se prepara nos poços mais profundos soldado bem preparado ele chora ele agonia ele quase que quer desistir por momentos soldado bem preparado muitas das vezes é levantado por um irmão que está mais forte soldado bem preparado meu querido irmão minha querida irmã é aquele que muitas das vezes chora sem saber porquê porque está tão cansado tão cansado ao ponto de desistir mas Deus diz-te nesta noite tu és um soldado neste momento bem preparado um soldado para vencer qualquer batalha qualquer guerra qualquer circunstância porque tu és um homem que conhece a palavra quando Paulo diz combati o bom combate como um bom soldado ou como um verdadeiro atleta irmãos pensem num atleta irmãos um atleta treina 15 anos 16 anos para 15 segundos ele apresenta ali algo muitas das vezes não consegue são muitos são multidões mesmo se preparando 10, 15 anos às vezes não consegue mas meus irmãos para Cristo se você se preparar como um verdadeiro atleta Deus vai te dar vitória no final da caminhada estão aqui jovens jovens vocês são vencedores a maioria desta igreja aqui que está nesta noite aqui são jovens meus irmãos meus queridos irmãos se preparem eu conheço jovens que aceitaram aqui a Jesus já trouxeram aqui dezenas de pessoas e aceitaram a Jesus temos que fazer igual a esses que chegaram agora e que já estão a trazer almas para este lugar oh pastor você está a pedir muito não é Jesus que está a pedir estamos a viver um último momento as pessoas não se estão a perceber irmãos porque não ligam os televisores liguem por momentos quando chegarem a casa e vejam o que está a acontecer e vejam se nós temos que fazer algo pelos que estão lá fora ou não para trazer mais almas para este lugar irmãos almas que desejam ser transformadas essas almas que desejam ser transformadas elas não só se libertam assim de tanta imundice de tanta coisa para trás de tanto trapo velho como também transformam todos os que estão ao seu redor saiba de uma coisa aqueles que se salvaram aqueles que se entregaram a Deus aqueles que fizeram uma nova aliança com Deus a sua vida nunca mais foi a mesma nunca mais nunca mais irmãos Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo